Agora, cultura e religião, exposição de bonecas de pano criadas por mulheres vindas da África, execução de músicas reverenciando divindades de matriz africana e rodas de samba de raiz de terreiro fizeram parte de uma programação especial dos povos de santo. Hoje, no Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a Pedra de Xangô, em Cajazeiras, virou cenário para celebrações e luta contra a intolerância e o preconceito. A Pedra de Xangô é um espaço sagrado e tombado como patrimônio histórico e imaterial do Brasil. É liderado por mãe Carmen, a filha mais nova de mãe menininha do Gantuar. Segue os costumes e tradições da família na preservação da herança africana em nosso país.